A CIDADE NO BRASIL Nem sempre se tem tempo para perceber Que se respirar pra viver Nem sempre tem um céu azul pra gente olhar Tem sempre tanta coisa ao nosso lado sem a gente perceber Assim eu vou vivendo e fazendo o meu caminho Lembrando de você Nem sempre tenho você ao meu lado Mas vou vivendo e lembrando de você Em algum momento a gente larga tudo Pra viajar Pra onde ninguém saiba de onde viemos Qualquer lugar Sei que quero ir seguindo ao seu lado Imaginar que todo dia vai ser claro Com a luz nessa estrada ver a mar Onde vejo o céu azul e as estrelas E as árvores que tanto me falam E tudo dizem sem sair do lugar E as árvores que tanto me falam E tudo dizem sem sair do lugar Descobri um lugar Onde o azul é mais azul Onde o mar é mais que amar Onde quero estar Com você ao meu lado Sei que quero ir seguindo ao seu lado Imaginar que todo dia vai ser claro Com a luz nessa estrada ver a mar Onde vejo o céu azul e as estrelas E as árvores que tanto me falam E tudo dizem sem sair do lugar E as árvores que tanto me falam E tudo dizem sem sair do lugar E as árvores que tanto me falam 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 Obrigado.